Vai começar, vai começar, vai começar Então vai novinha, sequência começa Se joga pra trás e pra frente mulher No show do Pedro Sampaio Você faz o que quiser Joga pra frente e pra frente e pra trás Joga pra trás e pra frente mulher Joga pra frente, pra frente, pra trás Joga pra trás, vai pra frente, mulher Joga pra frente, pra frente, pra trás Joga pra trás, vai pra frente, mulher No show do Petro, só pai Você faz o que quiser Hoje no show do Petro Você faz o que quiser Se você quiser, se você quiser Pode aceitar É me pinda, ela beijando a boca Olha só que ela tá que tá Vai novinha, a extravasa O sacode que vai começar Deixa ela vir que ela tá soltinha Vai novinha, ela quebra de lado Desce, desce, que torna mulher A sequência com pelo safado Desce, quero ver Desce, desce, desce Você não veio aqui para assistir outra pessoa E sim, o astro, o revolucionário É ele, Petro São Paulo Quando o DJ solta o tambor O baile, todo vai descer Não quero ver ninguém parar Eu quero ver geral mexer Quando o DJ solta o tambor O baile, todo vai descer Não quero ver ninguém parar Eu quero ver geral mexer A novinha do baile funk Olha o que elas tão fazendo A novinha do baile funk Olha o que elas tão fazendo Elas vão descendo, vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo Vão descendo, vão descendo E caramba Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vai começar Toca sacola Toca sacola Obrigado.